Eu sonhei que fui mentira que fosse embora Meu grande amor Quisera não acordar pra não aumentar esta minha dor Lamentei profundamente porque somente naquela hora Pude ver que foi culpado em ter deixado tu ir embora Por isso vivo cantando pra esquecer Se não há remédio pra minha dor Peço que tu podes, meu grande amor Se ouve a minha voz, por sentir saudades Peço que esqueça o mal que eu te fiz Se tu voltar, serei bem feliz Eu sonhei que fui mentira que fosse embora Meu grande amor Quisera não acordar pra não aumentar esta minha dor Lamentei profundamente porque somente naquela hora Pude ver que foi culpado em ter deixado tu ir embora Por isso vivo cantando pra esquecer Se não há remédio pra minha dor Peço que tu volte, meu grande amor Se ouve a minha voz, por sentir saudades Peço que esqueça o mal que eu te fiz E se tu voltar, serei bem feliz E se tu voltar, serei bem feliz